Pop Playtime é uma franquia muito legal, tem Pop 1, Pop 2, aí realmente é uma experiência muito legal dos jogos de terror indie. E hoje daremos uma olhada em Pop Playtime e sua história de desenvolvimento. Desde o começo das primeiras ideias, até mesmo os recentes fatos sobre a Chapter 3 de Pop Playtime. Então senta aí que lá vem muita história pra vocês dessa franquia. A ideia de Pop Playtime foi originalmente pensada pelo diretor do jogo Isaac Christopherson. Afirmando que as pessoas chamavam a maioria dos jogos de terror indie de Walking Simulators, já que você andava muito pra lá e pra cá sem fazer nada. Não interagindo muito com o cenário pra desbloquear as coisas, apertar coisas ou usar física. Dando a Mob Games, empresa que ele tava, essa ideia aí, que é um grupo aí baseado em alguns dos cabeças do canal Xamination do YouTube. De criar realmente um jogo com jogabilidade que não fosse muito comum, mas ainda fosse emocionante, aterrorizante e único. E escolheram Unreal Engine 4 pra fazer o jogo. E assim começaram o projeto junto dos cabeças da Mob Games, incluindo Micah e Zach Perciaro, rapaziada. E o game passou por diversos nomes diferentes ao longo do desenvolvimento. Por exemplo, Zachary revelou aí que antes de criar o nome Pop Playtime, eles tinham nomes aí como The Toy Game, Toy Story Bud Evil, que é tipo Toy Story só que do mal, que engraçado né. E Micah disse que em um momento eles quase chamaram o jogo de Tina Toy Time, olha só, nome bem diferente. Esse seria o nome aí da Poppy né, seria Tina o nome dela. E outro nome planejado era Poppy's Playtime. Embora tenha sido mudado na última hora, já que queria se basear mais no nome da Poppy em si né. E aos poucos foram construindo o visual dos personagens né. Como por exemplo, o visual do Huggy Wuggy. Nos arquivos do jogo, é possível encontrar o render aí de um modelo usado na beta do Poppy Playtime. Que era muito diferente do jogo final. Originalmente, o Huggy Wuggy teria um visual com menos pelos. Originalmente, pelo que parece né, o Huggy Wuggy teria um visual sem pelo né. Sim cara, teria um Huggy Wuggy parentemente né, aparentemente todo liso né. Eu pessoalmente achei esse visual da beta dele mais assustador que o final até. Parece que tem até a pele retalhada no bicho mano, macabro né. Algo que dá pra se notar desse visual beta dele também, é que genuinamente a cor do Huggy Wuggy é diferente. Ele sempre teve uma coloração azul né. Mas aqui, ele tá com um visual mais claro do que a gente vê na versão final. Ficando até mesmo com um tom desbotado de azul, comparado ao que vemos no modelo final dele. Além de ser bem mais limpo visualmente, entendeu, não é tão sujinho. E olha ali, até que tem pelo cara. Se tu prestar atenção, no modelo dá pra ver tipo uns pelinhos bem pequenos. Muito pequenos mesmo, mas é quase sem pelo. Mostrando que originalmente a pelagem do Huggy Wuggy seria bem discreta. Sendo quase como se ele não tivesse, entendeu. Uma decisão artística bem interessante, sabe. Mais a frente no desenvolvimento do jogo, eles planejaram o Huggy Wuggy com um visual um pouco diferente. Tendo um visual mais de nozinho amarelo naquele negócio no pescoço dele né. Como sabemos, o nozinho do Huggy Wuggy na versão final tem um visual mais da cor dele. Enquanto aqui, temos um nozinho amarelo. É uma diferençazinha legalzinha de uma versão avançada do desenvolvimento do game. E assim foram desenvolvendo o game aos poucos. Até que em 12 de outubro de 2021, lançaram o game na Steam rapaziada. E imediatamente começou a virar uma febre devido ao impulso que né, é um jogo da Mob Games e tecnicamente da Xamination né. Que deu ao projeto aí, estourando no boca a boca dos youtubers, tiktokers, streamers e afins. E então, a Mob Games tava indo bem, vendendo muito jogo e afins. Só que aí, uma galera da Mob Games teve uma ideia horrível. Vender NFT de Pop Playtime. E tipo, não é só uma fotinho entendeu né, porque NFT é basicamente imagens que tu pode revender. Só que tipo, essas imagens visuais bem caras, vinham com informações novas sobre a história da sequência do game. O Pop 2. Isso deixou muita gente irritada, pois iam pagar por uma imagenzinha pra saber a informação essencial da trama da franquia. Coisa absurda. E muitas pessoas começaram a abandonar a Pop devido a treta dos NFTs. Aos poucos, a fanbase do jogo foi quase morrendo devido a isso. E foi uma queda gigante da reputação de Pop Playtime e a Mob Games na época. Foi um momento bem grave pra franquia que quase fez ela morrer em popularidade e que foi uma queda daquelas em reputação. Mas mesmo assim, o pessoal da Mob Games queria se redimir rapaziada. Então, resolveram seguir um caminho de produzir o Pop Playtime Chapter 2 com alta qualidade e anunciar o mais breve possível. Então, já em 30 de outubro, soltaram um teaser da Chapter 2 e partiram para desenvolver intensamente a sequência, com mecânicas mais profundas ainda. E agora, com um sucesso certeiro e mais segurança pra investir grana e ter mais tempo, os caras botaram a mão na massa, pessoal. Durante a produção, a Mami Long Legs passou por algumas mudanças bem leves no visual. Por exemplo, ela teria uma mãozinha lá com uma cor diferente, né? Ao invés da cor rosa que a gente tem na versão final, ela teria essa coloraçãozinha de mão azulada, entendeu? Deu bem diferentinha, interessante, não é, pessoal? Uma mudancinha legal. E assim, pessoal, eles se esforçaram pra trazer um projeto mais profundo do que eles tinham feito lá na Chapter 1. Entretanto, novamente, os caras passaram por polêmicas na época de pré e até durante o lançamento. Como denúncias da Xamination e Mob Games roubar ideias de jogos alheios, contratos injustos com animadores e desenvolvedores, que muitos deles eram novos, entendeu? Tipo, menor, entendeu de menor. Fazer ações polêmicas no Discord de coisas assim, piadas muito pesadas, que acabou sendo até coisas assim, erradas, envolvendo crianças, entendeu? E afins, que fez eles se desculparem publicamente. E aí, no dia 5 de maio desse ano aqui, saiu o Pop Playtime Chapter 2, Flying the Web, que de cara foi adorado pelos jogadores, pela evolução comparada ao original, mas que ao mesmo tempo foi odiado pelos bugs massivos e as trevas da Xamination. Entretanto, o game teve um hype tão grande assim, né, por causa do impulso do primeiro game, né, que ficou um hype muito grande no algoritmo do YouTube, que passou por cima e ficou esse tempo todo no topo. E assim, a franquia foi crescendo, tendo até filme anunciado agora. Além do mais, eles estão planejando agora a Chapter 3 do Pop. Já vimos uns conceitos que terão no game, como por exemplo, toda a questão do teste em crianças que será abordado aqui. Que a Pop, de acordo com o áudio alternativo do final do jogo dos arquivos, ela fez descarrilhar e ir pro outro lado o jogador de propósito nessa parte pra você ajudar as crianças e tudo aquele negócio lá, toda treta. Além do mais, teremos mais respostas sobre o Experimento 1006, que no final lá pegou parte da Mommy Long Legs, que basicamente faz os brinquedos serem parte do corpo dele pra se tornar maior e mais forte, tendo aí uma crença que até mesmo ele pegou partes aí do Hug Wug, ou de qualquer outro Hugzinho aí. E tem uma chance de já no final de 2022 termos o primeiro trailer do Pop Chapter 3, porém o jogo talvez seja adiado pra 2023, tá? Mas tem uma chance grande de o jogo até mesmo ser esse ano. Cara, realmente é uma franquia que passou por muito sucesso, polêmica, quedas, altos e baixos. Com certeza, sendo uma franquia bem interessante de se abordar por aí. Bem legal mesmo. E bom pessoal, esse mais o Gilzinho. Dessa vez dá queda e nova volta de Pop Playtime. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, se não seja membro, e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha, só de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra você sempre saber quanto a postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!